Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a retrospectiva Cartões de Crédito 2017. Qual foi o melhor cartão, qual teve destaque, qual foi o mais falado, comentado aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Um dos destaques de 2017 realmente foi o cartão PAG, o cartão PAG que chegou aí sem realmente tarifa, sem anuidade, o cartãozinho muito querido por muitos, que é o PAG Mastercard, cartão internacional sem tarifa alguma e a menor taxa de juros do mercado, 1,99 para saque. Então o PAG ele se destacou em 2017, sendo um dos melhores cartões sem tarifas junto com o Nubank, na verdade, junto com o Nubank, porque são dois bons cartões, sem tarifa, sem anuidade, ambos com o programa Fidelidade da Mastercard Surpreender. No Nubank você precisa de pagar o programa e ter os benefícios do programa do Nubank, que é o Reward. No PAG não tem ainda nenhum programa, a não ser o Mastercard Surpreender junto também com a Nubank, né? Então o PAG teve um destaque muito bom aí, junto com o cartão Nubank, que teve aí cada um deles lançando novidades, como solicitar o limite pelo aplicativo, o Nubank lançou a Nuconta, o PAG, o chat deu uma pequena melhorada, mas depois piorou de novo, já o Nubank ele deu uma alavancada aí no seu cartão virtual e por aí vai, né? Então esses cartõezinhos aí, sem anuidade, foi o destaque, foi uma febre aí pra galera aí dos 18 a 35 anos, que é o perfil desses cartões sem tarifa. Um cartão também sem tarifa alguma, muito falado, muito pedido, foi também o cartão Petrobras e o cartão Saraiva, ambos emitidos pelo Banco do Brasil. Então é um cartãozinho aí que também não cobra tarifa alguma e tem muitos benefícios aqui. melhor que o Nubank e melhor que o PAG. Por quê? Além de ser emitido pela Visa, pelo Banco do Brasil, eles têm programa de fidelidade próprio, onde eles têm programa de fidelidade próprio, né? Então, por exemplo, esse do Banco do Brasil aqui, o Petrobras premia, e o Saraiva junto com o do Banco do Brasil. Então, esses cartõezinhos aqui não têm anuidade, você pode solicitar pela internet sendo correntista e não correntista, né? E por não cobrar anuidade e ter programa de fidelidade, ele acaba sendo um dos bons cartões aí internacional, tá? Ambos os cartões do Banco do Brasil sem anuidade e internacional também. Agora, na linha de cartões pré-pagos, o MiBank, por trabalhar com Bitcoin, foi muito falado no canal também, talvez um dos pré-pagos mais bem comentados aí, junto com o Brazilian Business, né? O BBB, cartões pré-pagos. Esse também deu o que falar aí por trabalhar com Bitcoin, né? No seu próprio cartão. Aquela explosão de fintechs lançando cartões, lançando recarga de celular no seu aplicativo, como o Opa, né? Do Visa, o cartão black deles, que é um cartão preto da Opa, né? E também aí, deu uma explosão nesse mundo de cartões pré-pagos. Americanas, conta digital pré-pago também, explodiu aí também um cartão que você pode comprar na gôndola das lojas americanas, né? E também, agora, recente, em 2017, o Pagpronto, que vem sendo falado na televisão, que é um cartão internacional, um cartão que você não paga tarifa, né? E tá aqui, o Pagpronto, mais um cartão pré-pago emitido pela Acesso, né? Vocês devem conhecer já o Acesso aí, né? Um cartão maravilhoso aí, que empresta dinheiro pelo aplicativo, onde as pessoas podem emprestar dinheiro e depois escolher a taxa de juros e por aí vai. O Social Bank, né? E aí, você tem o Social Bank, que também é uma conta muito bem falada, né? É um banco aí, digital, que você abre o aplicativo e o cartão emitido gratuito, né? Da Mastercard, pela Rubicard. Então, o Social, um belo também de cartão. Fizemos dois vídeos já dele, né? Um do lançamento e um atestando na Lotec e transferindo de banco com o Social, né? Ah, eu não podia deixar de pedir para o Joaquinha, né? O Joaquinha recebeu o seu cartãozinho aqui da Mastercard Social Bank, Social Kids. Vou fazer um vídeo para as pessoas que é menor de idade e pode ter um cartão também sendo menor de idade do Social Bank. Vou falar num vídeo aí em 2018, hein? E essa maravilha do Banco Inter, né? Os cartões sem tarifa, Standard, Platinum e Black do Banco Inter, né? Um belo de um banco, um belo de cartão sem tarifa alguma, né? Você pode solicitar o Standard sem ter nada na conta, o Platinum com 50 mil de investimento e o Black com 250 mil de investimento. Banco Inter também estourou aí na emissão de cartões Mastercard, que maravilha. O Credicard Zero, que explodiu aí também no nosso canal. Todo mundo falando, comentando o Credicard Zero, do Credicard Exclusive, do Credicard Cashback, né? Então aí a gama do Credicard foi a explosão agora do seu cartão Credicard Zero. Zero tarifa, zero anuidade, também deu uma explosão aí e aí aumentou a quantidade de cartões realmente sem tarifa, né? Que aí seria sem anuidade. Teríamos aí então o cartão MeuPag, teríamos o Nubank, teremos o cartão Saraiva, o cartão Petrobras e o Credicard Zero, que são cartões, é logicamente que na sua política 100% zero tarifa. Logicamente que para cartões de alta renda também temos cartões sem tarifa, quando existe um limitador para você gastar e não pagar tarifas. Então, agora nós estamos falando aqui de cartões sem anuidade, que é a sua própria política, não é verdade? Aí os poderosos cartões como o Amep Express Green, Gold e The Platinum Car, também muito falado no nosso canal, um dos melhores cartões de alta renda do Brasil, os American Express. E por final, a Smiles, em parceria com o Banco Santander, lançou então os cartões Visa Smiles. No Santander, categoria Gold, Platinum e Visa Infinity. No Banco do Brasil, Internacional, Gold, Platinum e Visa Infinity. Sendo que o trampolim de cartões mais falado no nosso canal é o Nubank disparado. Depois, nós temos aí o Pag, na categoria sem anuidade. Já nos cartões de alta renda, cartões Mastercard Black, Visa Infinity, Santander, o Nimited e a Amep Express, The Platinum Car, são os cartões top para alta renda. E aí, vindo para baixo aí, os Platinum e depois a categoria Gold intermediária. Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje referente à retrospectiva cartões de crédito 2017. Será que 2018 tem novidade por aí? Eu sei que tem, hein? Tá vindo coisa nova por aí. Novos cartões vão surgir em 2018. E novidade vai aparecer no canal também. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ellerson Michel. Um grande abraço, meu irmão. Anderson, de Porto Velho, Rondônia. Um grande abraço, meu amigo. O meu amigo Laudinei, de Santana, na Bahia. Um grande abraço, Laudinei. Para a minha amiga Cris Takahashi. Ela é nova no canal aí. Já se inscreveu. Um grande abraço para você também. Adriano Souza, de Guaramilhinho, Santa Catarina. Um grande abraço, meu amigo. Meu amigo Dailan Araújo. Imbirapitanga, na Bahia também. Um grande abraço para todos vocês que são inscritos no canal e que pediu os abraços. Eu acredito que eu já tenha quase finalizado os abraços. No vídeo de sábado, eu acabo concluindo com todos os abraços pendentes que eu estava devendo para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.